As sortes de bênçãos, já estamos no melhor dia de nossas vidas, espero com amor que você tenha tido uma noite de sono reparadora, perfeita, em paz e que agora já revigorado com um sono proveitoso, você agora comece já a exercitar a sua confissão de fé. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos aos novos inscritos e àqueles que pela primeira vez estão participando do nosso programa Manhã de Confissão de Fé, um programa que tem feito muito bem há várias vidas, nós pensávamos continuar só um período e acabou que a gente ficou indo aí à frente um dos trabalhos mais importantes que temos desenvolvidos nesse canal. Hoje eu quero falar com você sobre este assunto muito importante da vida, curando das feridas do passado, lembranças do passado, lembranças negativas que surgem da nossa mente involuntariamente, causando um sequestro emocional, entrando como um dardo na mente. E aí, as lembranças, lá do passado, vem trazendo esta angústia, gerando depressão, vontade de desistir, de se isolar, de ficar sozinho, de silenciar as nossas emoções e gritando por dentro. Veja como feridas do passado são violentas. Faz com que a pessoa silencie do lado de fora, tenha uma apatia, tenha um sentimento de opressão, ela se sente oprimida, mas do lado de dentro, aqui dentro, no seu interior, na sua mente, nas suas emoções, ela está gritando desesperado. E tem pessoas que o grito é tão forte que ela acaba cometendo até o suicídio. Como tratar isto? Eu tenho dito, não sou psiquiatra, não sou psicanalista, mas eu uso o evangelho como esta terapia. Como lutar com pensamentos involuntário? Como neutralizar essas emoções negativas que vêm lá de trás? Você se pega pensando em uma traição, em uma perda financeira, em um prejuízo emocional. Isso são pensamentos involuntários, gatilhos que se abrem na nossa mente e que causam esse distúrbio emocional. E é uma angústia, porque não tem para onde você fugir. Você vai fugir para onde? Se o cofre emocional está em você, dorme e está o pensamento, a ferida, a lembrança. Vai tomar banho, almoça, senta, levanta, vai para o trabalho, volta. Como tentar amenizar esse impacto prejudicial da mente? Como curar essas lembranças? Não é fácil, mas é possível. Quando você começa a substituir esses pensamentos negativos, essas feridas emocionais provocadas lá atrás. Quando você começa a reprogramar a sua mente, quando você substitui e não conversa. Porque, eu não sei se você já parou, quando esses gatilhos neurais são disparados, a tendência é que você converse e você se pega conversando. É mesmo. É, realmente ele está me traindo. Realmente ela está me traindo, sim. É. Reparou? Aquele dia que ele falou isso, você começa a absorver. Para amenizar o impacto, você começa a absorver as palavras negativas, confirmando, conformando-se com ela. A mente, as lembranças negativas das feridas feitas lá atrás, vai surgindo, ela vai chegando aqui à tona e você vai conversando com ela, aceitando. É isso mesmo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi perdoar. Não adianta procurar resultado positivo naquilo que é negativo. Não vai dar certo. Nós queremos ver a outra pessoa perfeita e vamos nos vingando a nós mesmos. Não há, eu repito isso constantemente aqui de manhã, não há perfeição na natureza humana. A consequência é esta ferida que eu vivo, que eu vivi, que você está vivendo, o que alguns, graças a Deus, já estão curados. Então, procurando perfeição naquilo que é imperfeito, vamos nos ferindo. E aí, a falta de perdão, porque achou que ela não poderia fazer isso contigo, porque, afinal, você ajudou ela, você estendeu a mão, ela não poderia fazer isso logo com você. Então, a falta de perdão é que gera essas consequências nefastas. E, quando eu falo perdoar, eu não estou dizendo você andar com a pessoa, abraçar a pessoa, dormir com ela, dar dinheiro a ela, comer pão com peixe, não é nada disso. Quando eu falo perdoar, é liberar ela das suas emoções. É tirar ela do centro de captação das suas emoções. Existem pessoas que já passaram pela sua vida há dez anos atrás. Você traz ela na lembrança, querendo justificar que ela errou. Só que, antes dela errar, você também errou confiando nela. Agora, você não pode tratar do erro dela, deixa ela ir. Trate do seu. Você também errou. Há uma parcela de culpa nisto. Você também errou confiando em quem não merecia confiança. Então, antes de você se vingar, permitindo que essas lembranças venham te atordoar, te esbofetando no rosto, que tal você liberar perdão? Que tal você falar, eu também fui passivo de erro, eu também errei quando confiei, eu também errei quando depositei a minha confiança, esperança. Então, o melhor a fazer é deixar. Quando você libera o perdão, o gatilho volta para o lugar. Os que são militares entendem o que eu estou falando. O cão, o gatilho, é puxado para trás quando você conversa com esses pensamentos involuntários. Quando vem a lembrança do passado, tentando abrir a ferida, e você, então, se conforma com esse pensamento e deixe que ele gera uma fortaleza na sua mente. Bem, o princípio da cura é você liberar o perdão. Porque uma vez que você libera o perdão, você bloqueia toda tentativa de lembrança para reabrir esta ferida. Bem, o segundo passo agora é reprogramar a sua mente. Eu me amo, eu sou feliz, nada me aborrece, nada me deixa nervoso. Eu vou ser uma prática diária, como cápsulas, que se toma quando o médico diz para você é 21 dias esse antibiótico de 12 em 12 horas. Eu preciso configurar os padrões da minha mente emocional. Eu preciso dizer à minha mente aquilo que realmente eu tenho como convicção. eu não preciso viver ferido. Eu não vou me conformar com uma mente doente para justificar que o outro estava errado. Eu preciso mostrar à minha mente quem eu verdadeiramente eu sou. Eu sou uma pessoa que tem pessoas que me amam, eu sou uma pessoa saudável, curada das emoções negativas, aqui ela não encontra mais lugar e eu rechaço com a mente de Cristo toda tentativa de ataque com a mente natural. A mente natural, a mente carnal, é a mente que se vinga, é a mente que se fere, é a mente que não perdoa, não libera perdão e vive nessa prisão emocional. Eu conheço pessoas, repito, que já passaram pela minha vida há 10 anos, há 10 anos me odeia. Só que elas não estão fazendo mal a mim, porque eu já me curei das feridas do passado, porque nós nos ferimos. Quem trai, não trai sozinho. Há uma ferida, há uma duplicidade dessa ferida, um efeito aqui de duplicidade. Então, ela não está se ferindo, ela não está me ferindo, me odiando, ela está se ferindo, porque eu já tratei do meu erro. Eu já me curei, eu estou vivendo a minha vida, não estou preparado para outras feridas, porque eu brindei a minha mente, me fazendo entender, eu me fiz entender que na minha vida não há lugar para sentimentos negativos. Embora eles possam surgir, ainda que o homem exterior se corrompa com essa negatividade, o homem interior é transformado com a positividade. O Deus que eu acredito que habita em mim age por meio da minha confissão. Cure-se, liberte-se dessas emoções negativas. Deixe o outro ir e deixe quem quiser falar. Você sabe que uma das coisas que me fez curar, uma das coisas que, de forma sutil, foi quando eu larguei as redes sociais, em especial o tal do Facebook. É só contenda, é só amizade. Já vou terminar, só um minutinho. Você sabe que as pessoas vão para o Facebook te pedir amizade. Aceita a minha solicitação de amizade. Quando alguma coisa fere a ótica de suas perspectivas, ela usa essa rede social para fazer inimizade, criticando, vomitando as suas emoções negativas e mostrando quem verdadeiramente elas é. Por isso, por isso, e só por isso, eu não tenho redes sociais. Coloco lá o meu vídeo no Facebook, não aceito amigos, não comento, não clico, não compartilho. Sabe por quê? Porque ali está o palco da podridão. uso o canal do YouTube onde não há palco para fofoca e eu não faço da rede social a minha mente, não se permite esse desequilíbrio. Tome uma atitude, mude a visão, sem perder o foco, mude a visão, faça um balanço nas suas pseudo-amizades. Analise perfeitamente e mude a sua forma de pensar a respeito de você mesmo. Você é especial, você é o único no universo da criação, não existe ninguém igual a você no universo da criação. Você é tão especial que Deus veio morar e habitar dentro de você. está na hora de você tomar as rédeas da sua vida. Me resta pouco tempo. Algumas pessoas que estão me ouvindo já estão com 50, 60, 70, 80, pessoas com quase 90 anos me ouvindo. Resta pouco tempo de vida. Faça deste pouco tempo uma oportunidade única, ímpar para você experimentar ainda a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai. Eu não sei quantos anos de vida me restam. Eu não sei quantos anos de vida me restam. Se este foi o último ano, você pode ter certeza. Com a mente equilibrada, mantendo firme a minha confissão, eu viverei os últimos anos da minha vida em paz de espírito absoluto. E liberando perdão, mostrando às pessoas que a maior virtude não é amar, é perdoar mesmo sem ser perdoado. Assim é, já no melhor dia de nossas vidas, hoje estaremos 11h40 ao vivo. Graça eterna. já no lito não é amar ? Ah!